Fala pessoal, acabei de ver aqui uma notícia que está sendo ventilada na imprensa que é a seguinte Celso de Mello envia a PGR comunicação de crime contra Eduardo Bolsonaro O ministro da STF, Celso de Mello, enviou a PGR comunicação de crime contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por possível incitação à subversão da ordem política ou social previsto na lei de segurança nacional Eu vou botar o vídeo para vocês verem aqui, para vocês terem noção e fazer vocês mesmos os seus julgamentos para ver se eu adotei algum tom ameaçador ou conclusivo E vocês vão ver que antes de tudo eu falo que aquilo é a minha opinião Mas antes de ver o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no que diz o artigo 53 da Constituição que fala da imunidade parlamentar Diz aqui o seguinte, artigo 53 Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos Isso é porque é instrumento do parlamentar o parlar, o falar E essa atitude do ministro Celso de Mello vai na contramão do ofício de um deputado Porque não pode um deputado ficar com medo de falar, expressar a sua opinião E isso daí é até ruim para o próprio eleitor Que acaba não conhecendo como é que aquele deputado pensa Então a cada quatro anos, ao contrário do ministro Celso de Mello O eleitor vai ter a sua oportunidade de me tirar do jogo político E hoje esse inquérito está aqui, entrando na casa do Alan Mas eu não tenho nem dúvida que amanhã vai ser na minha casa Eu não tenho nem dúvida que se eles se sentirem confortáveis E nós tivermos uma posição colaborativa, né Bia Amanhã eles vão entrar na nossa casa, dando risada Então meus caros, essa postura, eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer Para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos Mas falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro Opinião do Eduardo Bolsonaro Opinião do Eduardo Bolsonaro Não é mais uma opinião de si Mas sim de quando isso vai ocorrer E não se engane, né As pessoas discutem isso Essas reuniões aqui que o Alan está falando Entre altas autoridades Até a própria reunião De dentro De dentro de setores políticos Eu, Bi, etc A gente discute esse tipo de coisa Porque a gente estuda história, a gente sabe que a história apenas vai se repetindo Não foi de uma hora para outra que chegou a ditadura na Venezuela Começou aos poucos Desarma o cidadão Arma a milícia deles Dissolve a Suprema Corte Bota a Suprema Corte toda bolivariana Indicada pelo Hugo Chávez E assim por diante Então, a gente não pode permitir que isso aconteça Nós temos que pontuar Diagnosticar o problema Deixar a sociedade ciente do problema E depois a gente começar a tomar algumas atitudes Porque é inadmissível isso Que o ministro Alexandre de Moraes e Celso de Mello Estão fazendo com a democracia brasileira E eu tenho certeza Que nem dentro do próprio STF Há consenso com relação a isso Pois é, pessoal Certamente qualquer pessoa consegue concluir Que não existe nenhuma ameaça E nem sequer Uma intenção e um desejo meu De que venha a existir Uma situação de instabilidade política No vídeo eu deixo bem claro Que o que eu quero evitar É que ocorra uma ditadura Eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela E é pra isso que eu estou atentando as pessoas Segundo o meu ponto de vista Segundo a minha opinião Mas é preciso dizer que essa instabilidade política Ela está sendo forçada pelos ministros Alexandre de Moraes e Celso de Mello Que insistem em a todo momento Querer intervir no poder executivo E agora no poder legislativo Vindo pra cima do meu mandato Desrespeitando o deputado mais votado Da história do Brasil Então a gente não pode simplesmente Negar e virar E não enxergar Ignorar esses fatos Pedem o telefone do presidente Falam que vão conduzir generais Debaixo de vara Impedem a nomeação Por exemplo, do ramagem Que não tem nada a ver Com relação a qualquer princípio constitucional Sendo violado Enfim A gente apenas quer ter paz para trabalhar E o que o povo precisa É das suas autoridades Tanto do STF Quanto do poder executivo e legislativo Focadas na resolução desses problemas da pandemia A gente não pode dar margem para que Durante essa pandemia Venham a aplicar qualquer tipo de medida Contra o presidente da república De maneira arbitrária Ou contra qualquer parlamentar que seja Beleza? Um abraço Fiquem com Deus A gente não pode dar margem para que seja A gente não pode dar margem para que seja